Que honra é para mim chamar de minha mãe A mãe do meu Deus, do meu Salvador Ensina-me, oh mãe, a caminhar na luz Seguindo os passos de Jesus Aquele que tudo criou Te escolheu, você não vacilou Trouxe ao mundo o autor da vida Pedido a ser Jesus Ensina-me a dizer o sim E aceitar os planos do Senhor Oh mãe querida, és para mim Exemplo de amor Que honra é para mim chamar de minha mãe A mãe do meu Deus, do meu Salvador Ensina-me, oh mãe, a caminhar na luz Seguindo os passos de Jesus Aquele que tudo criou Te escolheu, você não vacilou Trouxe ao mundo o autor da vida Pedido a ser Jesus Ensina-me a dizer o sim E aceitar os planos do Senhor Oh mãe querida, és para mim Exemplo de amor Amor, amor 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 Obrigado.